Música Namaskar Amishudito Música 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 Munes Música Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Seguem novas, quando o plantar é frasso, se você fornecer, fará que é halos de plantar uma planta americana. Bem, a evolução das fengas, que o plantar gás é assim, é esse tipo de plantar emwnada. Então, o plantar é E aí, o que é? e aí gaj gulhi tê spray kore bêne taha olhe dheg bêne aupna dheir gaj gulho shudra krito thak bê e aí bhabhe pori chanjra koreun dhekhuun aupna ar chandro mulli ka gaccho januari maase er pounoddarikêr pautte kê phulê ghore jahabê áaj gêr video ae of the next aubar ekti video tê aupna dè shat e dhaka aubê